Cara, eu não digo que eu zerei o inventário, não. Eu ainda tenho objetivos que eu irei atrás, mas eu sinto que tá na hora e agora eu posso realizar um sonho que eu tenho há bastante tempo, que é permitir que todos vocês consigam bisquinhos de graça. Isso que eu fiz é algo meu, não é um patrocínio, ninguém tá pagando pra isso, não. Eu fiz isso, eu há muito tempo quero fazer isso. 17 de março de 2021. Há pouco mais de sete meses eu anunciei para vocês o início da minha lojinha na Twitch. Eu deixei bem claro naquela época que meu único intuito era de dar a possibilidade que vocês ganhassem skins de forma 100% gratuita. Todo o dinheiro que eu ganhei na Twitch, seja de sub, doação ou talvez até de própria D, eu converti em skins para a lojinha. Acontece que eu não pensei que esse meu projeto tomaria essa proporção. Nossa live chegou a bater em alguns momentos 7 mil pessoas simultâneas, tá ligado? É algo surreal. E a minha experiência com esse tipo de negócio, cara, era praticamente zero e aí eu cometi um erro. E é sobre esse erro que eu irei falar com vocês hoje e eu também irei falar o que será da lojinha, porque muitas pessoas estão me cobrando. Então esse vídeo é uma carta aberta, a minha, ou melhor, a nossa lojinha da Twitch. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. Carta aberta sobre a lojinha. Vocês estão me cobrando, ó, a Mocota. Eu tô devendo essa resposta pra vocês há um tempinho. Inclusive eu fiz live stream aí nos últimos dias. Eu deixei aí no título de todas as lives que a lojinha voltaria dia 1. Trazei um dia, volta dia 2, volta hoje. Então hoje a lojinha tá de volta, porém eu quero falar sobre algumas mudanças que eu fiz, né? Enfim, eu coloquei vários itens novos, são mais de 500 itens novos aqui pra vocês gastarem. Porque nenhuma rapaziada que tá farmando desde março, tá ligado? Tá com muito ponto acumulado e eu preciso dar alguma coisa, né, pra rapaziada gastar. Mas antes eu quero falar sobre os problemas que, assim, culpa 100% minha, tá? Tais aqui, mano, não tô falando pra culpar vocês ou achar um culpado, não. O culpado sou eu. Foi uma má administração. E esse tempo que eu fiquei off foi pra estabilizar e pra achar uma solução pra esse problema. Como assim achar uma solução? Porque, assim, a solução que todos falaram pra eu fazer, né, ou quase todos, era, mano, reset os pontos. Só que eu não podia fazer isso. Como eu disse, algumas pessoas estavam farmando desde março. Eu não podia simplesmente chegar e falar, ó, resetei os pontos e começa a lojinha. Cara, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso porque, ó, é sacanagem com a rapaziada que tá farmando a Mocota já. Então, esse tempo eu tava bolando um plano, o plano foi bolado e eu quero apresentar pra vocês. Antes, deixa eu explicar qual foi a merda, né, qual foi a merda que eu fiz com a lojinha. Cara, vamos supor que a minha Twitch, a minha live é um país. É um país. É o Brasil. Que merda. A minha live é o Brasil e eu sou o Bolsonaro, né, eu sou o presidente desse país. Dog Coins é a moeda, é o nosso dinheiro, é como se fosse o real. O que eu fiz foi imprimir dinheiro pra um caramba. Quando eu criei a lojinha, eu falei o quê? Mano, eu quero ter a melhor lojinha. De frente das outras lojinhas, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero, mano, simplesmente criar ali um ecossistema, né, que eu consiga pegar toda a grana que entra e colocar, né, pra ser reinvestido em skins e dar pras pessoas. Porque, mano, o intuito ali era dar skins de graça. A fita é que eu, como presidente, eu cometi o erro de imprimir dinheiro pra caramba. Então, assim, eu dei muito mais pontos do que eu deveria, né, pro número de pessoas que eu não imaginei que chegariam, tipo, eu esperava ter mil, duas mil pessoas na live. Eu cheguei a ter sete mil pessoas. Uma época média era cinco. Então, assim, dei muito ponto pra essa rapaziada, muito mais pontos do que eu deveria. Inclusive, várias pessoas me alertaram. Uma dessas pessoas foi o HK. O HK chegou e falou, ó, cachorro, ele mostrou uma planilha. Ó, a live de fulano dá isso, a live de ciclano dá isso. Realmente, a sua live dá muito mais que todas. Só que se você continuar nisso daqui, você vai se dar mal. E, assim, foi o que aconteceu. Quando um país começa a imprimir dinheiro pra tentar resolver o problema de economia ali, o que que acontece? Ele desvaloriza a sua moeda. E eu desvalorizei a minha moeda, tá ligado? As pessoas estavam com muitos pontos e eu não tinha o que dar pra essas pessoas. E aí, o que começou a acontecer? Eu tive que começar a inflacionar os preços. E aí, uma simplesquinha acabou ficando muito cara, né? E, mano, é literalmente... Dá pra comparar exatamente com o país, ligado? Não tem outra comparação. E, assim, o erro não foi só dar muitas moedas. Eu fazia re-room. Então, as pessoas conseguiam pegar muitas moedas 24 horas por dia. Quando eu tava ao vivo, quando não era re-room, eu fazia a promoção e colocava duas vezes, três vezes pontos, né? Pontos ganhos. As apostas estavam erradas. Então, teve um cara, o craquinho, que ele entrou na minha live. Ele fez uma aposta, que meu time ia perder uma partida ali na Gamers Club. E todo o resto apostou que meu time ia ganhar. Eles acharam que a gente ia ganhar. Então, já que ele foi o único que apostou que a gente ia perder, o multiplicador dele foi, mano, lá em cima. E aí, ele conseguiu, pô, pegar uma faca com uma aposta. Então, assim, o sistema de pontos da live tava todo errado, cara. Tava todo errado, todo errado. Além disso, nesse meio tempo, o preço do sub caiu muito. Foi de R$22, R$24,00 pra R$7,00, tá ligado? E aí, eu tive mais um problema que eu falei, cara, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso e colocar aqui. Porque não tá mais se pagando, tá ligado? Mas tudo bem, esse foi o menor dos problemas. Fazer esse reinvestimento aí, ok, tá tranquilo. Mas, assim... Muitas pessoas formaram, muitas pessoas acumularam muitos pontos. E eu tô aqui agora pra mostrar a nova lojinha que eu bolei pra vocês. Essa lojinha estará disponível hoje a partir das 19h, né? Então, é o exato momento que esse vídeo sair. E eu quero mostrar todas as novidades. Primeiramente, muitas rifas. Muitas rifas, incluindo aqui três rifas premium. Como assim rifa? Bem, uma rifa de Asimov com 30 mil pontos, né? 30 mil pontos é muito pouco. Principalmente na minha lojinha aqui, os pontos foram dados. De forma descontrolada. Então, você compra aqui uma rifa com 30 mil pontos. São 50 rifas. E aí, você concorre a uma WP Asimov. Eu vou girar uma roleta ao vivo com todos os nomes. E aí, uma pessoa ganhará a WP Asimov. São três rifas de Opias Move. Então, totalizam aí 150 rifas disponíveis. Tem rifa que tá a 25 mil pontos apenas. Então, vale muito a pena. E tem essas três que faz aqui, que são de três skins Blue Jam. Tem a rifa da Nômade Blue Jam. Tem a rifa da Estileta Blue Jam. E da AK Blue Jam. Tá ligado? É uma parada que você só encontra aqui. E aí, cada uma tá 40 mil pontos. 150 disponíveis. Então, você pode comprar. Você pode gastar o seu ponto aqui. E a vantagem é que, mano, com pouco ponto. 40 mil pode não parecer, mas é pouco ponto. Com pouco ponto, você consegue uma dessas skins que são skins da minha coleção, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Na hora em que eu estou banido. Ó, essa é a Estileta Blue Jam. Essa é a Nômade. E tem aqui a AK. Tá ligado? Além disso, tem rifas aqui de algumas faquinhas, né? Uma navada, uma bauneta. Duas baunetas, no caso. Uma escorte de uma safari mesh. Passe da Operação Epitide. Tem esses itens aqui, né? Que eles permanecem na lojinha. E eu vou fazer uma promoção desses itens aqui. Uma parte eu vou colocar 50% aí de desconto. Pra vocês, mano, já conseguirem pegar. Pra aquela rapaziada que tá formando a mó tempão já. Já conseguir pegar esses itens e ficar tranquilo. Outra parte eu vou rifar, né? Enfim, a rifa acho que é inteligente. É importante aí. Vocês podem pegar os pontos e, pô, com pouco ponto pegar uma skin muito da hora. E várias outras skins. Vocês podem ver que a maioria das skins possuem várias disponíveis. Eu coloquei um cooldown pra que vocês possam pegar essas skins. E aí vocês vão falar, cachorro, tá tudo muito caro. Rapaziada, infelizmente eu inflacionei o preço da moeda. Eu errei, foi erro meu. Mas vocês não têm ideia de quantas pessoas têm pontos, tá ligado? E aqui, rapaziada, a gente só tem que comparar o preço das skins com o preço delas em real, em dólar. Não. Você consegue elas através de dog points. E esses dog points foram mal administrados, né? E, enfim, qual que é a solução que eu achei? Eu coloquei muitas skins. Eu farei duas levas de skins. Então tem essa primeira leva com skins baratas, com skins caras. Com skins em promoção. Então tem a M4A4 Asimov em 50% off. Algumas estão disponíveis apenas para subir. Vai ter essa primeira leva. Quando todas essas skins acabarem, eu vou colocar mais uma leva de skins. Ou seja, eu vou dar aqui a oportunidade de vocês gastarem pontos. E depois que vocês gastarem os seus pontos, eu vou resetar. Vou resetar para pegar aquela rapaziada que está off, que largou de mão, que esqueceu, tá ligado? Não posso ignorar essas pessoas. E esse reset, ele é importante. Porque se eu não fazer esse reset, eu não consigo voltar e criar uma nova lojinha com skins tendo preços justos. Senão vai ficar tudo inflacionado. E aí tem o problema que eu não posso deixar inflacionar muito, porque o Stream Elements, ele limita em um milhão de pontos. Então eu não consigo colocar nada acima de um milhão de pontos. Não consigo colocar esses skins caras. Então assim, cachorro, você vai resetar a lojinha? Cara, eu vou daqui um mês, um mês e meio. Até lá, podem ficar tranquilos. Vocês terão coisas para gastar. E quem tem muito ponto, aquelas primeiras pessoas que estão formando desde o início e que tem muito ponto, essas pessoas podem ficar tranquilas. Se elas não quiserem gastar com esses itens aqui, com rifas ou enfim, algumas outras skins, eu estarei disponibilizando um produto que é o Reajuste Log Coins. Então salvaremos o seu nick na Twitch. E depois que ela já for resetada, você ganhará esses pontos novamente, porém com o Reajuste para a nova moeda. Então vai parecer ali que você tem um pouco menos de pontos em números. Sim, vai cortar uns zeros, mas você vai estar na frente de todo mundo para conseguir aí, enfim, uma faca ou qualquer outro skin que você queira formar. Galera, repito, eu não tirei um real dessa Twitch para mim. Tudo foi reinvestido. Cometi erros, sim, mas os erros que eu cometi, com certeza, eu garanto para vocês, que foi na melhor das intenções. E essa boa intenção continua, que é de dar itens para vocês. E sim, eu ainda estou em busca. Na real, eu já tenho a melhor lojinha da Twitch e eu vou continuar estruturando ela para que você, que sou em ter uma skin, mas não tem condições, você possa entrar aqui, formar seus pontos e conseguir resgatar as suas skins. Item aleatório, faca aleatória, tudo isso vai voltar. Cometi um erro, o erro foi na melhor das intenções, que foi dar ponto para vocês. Eu não esperava também esse corte aí da Twitch no sub. E aí, antes que vocês falem, pô, mas como assim, o que esse corte influenciou se você não pegava dinheiro? Cara, influenciou porque o dinheiro que eu pegava era para comprar skins para vocês. Então, assim, deu uma quebrada aqui no meu mercado. Podem falar o que vocês quiserem, tá ligado? Mas é aquilo, eu errei, errei tentando acertar e agora eu estou corrigindo o meu erro. A lojinha está de volta, live todos os dias também. O rerum, se não voltar hoje, volta amanhã ou no máximo estourando dia 4. E é isso, para mim, graças a Deus, o YouTube é suficiente para mim. Ganhou muito bem para o YouTube, meu trabalho no YouTube me permite muitas coisas, me permite realizar todos os meus sonhos. E a Twitch e a lojinha eu estou usando para que vocês possam ganhar skins. Eu falo isso, mano, há muito tempo, eu falo isso há muito tempo. Anos atrás, quando eu fazia vídeos de CS, mostrando uma skin nova, eu sempre falei, Cara, eu não estou mostrando isso para me achar, eu espero que um dia eu consiga retribuir vocês de alguma maneira. E a lojinha é a forma que eu achei para retribuir vocês, de criar um sistema que gire, que se auto-sustente e que as pessoas consigam skins de graça, porque, mano, essa é a parte legal. E eu vou colocar muito skin, vou colocar mais skins, fiquem espertos com a segunda leva, mas gastem o ponto de vocês, estou dando a oportunidade de vocês gastarem, depois eu vou fazer o reset e a lojinha recomeça muito melhor, muito mais correta. Ainda melhor, ainda que dá mais pontos, só que de forma que não vou bagunçar, né, governar o país aqui da maneira correta no segundo mandato. Tamo junto, rapaziada, twitch.tv barra cachorro 367C. Deixe seu sub, obrigado a todo mundo que sempre apoiou esse projeto e vamos para cima, parte 2, essa daqui vai ser insana. Abraço, eu e eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo do Cachorro 337. Fá, adão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho